Pã, 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 pã... Um país de mestiço, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É país perdido para altos destinos. Um dia ainda hão de dar valor a Ku Klux Klan. Se tivéssemos uma defesa dessa ordem, que mantenha o negro em seu lugar, estaríamos livres dessa peste que é a imprensa carioca. Um latinho fazendo o jogo de galego. É sempre demolidor. Sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Quem disse isso? Montero. Uma perversidade tão monstruosa é essa de bombardear inocentes? Tenho medo de não suportar por muito tempo o horror dessa guerra. Tenho minha vontade de morrer. Desde que... Desde que a imensa desgraça começou. Eu não tenho um dia que não penso no sofrimento de milhões e milhões de inocentes. Meu coração anda cheio de dor de tantas avós e mães distantes que sofrem um bombardeio de seus netos e filhos. Quem disse isso? Monteiro Lobato. Dizem que a mestiçagem liquefaz essa característica, é o que é o caráter. E dá uns produtos... inadequados. Isso... no moral. No físico. Que feiura. Um passeio pela... pela horrível rua Marechal Floriano de Tarde, das gentes que... que voltam para os suburbos, que perpassam todas as reminiscências, toda forma e má forma humana. Todas. Menos a normal. os negros trazidos da África, abatidos a tiro e trazidos a força para a escravidão, se vingaram dos portugueses da maneira mais cruel. amulatando, liquifazendo e dando nessa coisa residual, que vem dos suburbos pela manhã e volta para os suburbos da tarde. quem disse isso? A vida se ouve esconde. É um pisca-pisca. A gente nasce, isso é. Começa a piscar. Quando para de piscar é porque chegou ao fim. Morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. A gente dorme e acorda. Dorme e acorda. Dorme e acorda. Até que um dia dorme e não acorda mais. A vida dos gentes nesse mundo, senhor Sabor, é um rosário de piscadas. É um pisca por dia. Pisca e mama. Pisca e anda. Pisca e estuda. Pisca e brinca. Pisca e ama. Pisca e gêne reumatismos. Até que um dia não pisca mais e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre? Que hipótese. É ou não é? Quem disse isso? Monteiro Lobato. Donaia. Es Performance. O que? Porковa. Esplifting churrasco. Foi aí? Caralho! O que é isso?